Ela chega na maior postura Quando bebe a menina, muda Cadê? Explica! Essa explicação aqui é o clipe Isso é um clipe Corta pra mim, corta pra mim Corta, corta, corta Ela chega na maior postura Quando bebe a menina, muda Se fica na água, ela é uma santa Se bebe uma vodka, vira uma puta Mas ela é gostosa demais É mulher, ela sabe o que faz Quem comeu, só come uma vez Na segunda, ela não quer dar mais Ela tem o homem que quer Ela fica até com mulher Chega de táxi, na maior vibe E na hora de ir embora, nunca vai a pé É uma gata, mas é uma cachorra A tituca tem cara de boba Ela te envolve na pele de ovelha E te come na garra de loba Ela é sinistra usando uma boca Deixa o cara na ponta do pé Da maneira que se movimenta depois que ela entra Ela faz o que quer Quem olha nem acredita No que ela faz No bagulho ela é atrevida Até deu dúvida do que ela é capaz Porque quem não tá ligado Se ligar demais Divertido e emprega Vai, vai, garota levada E na cama te destrói Se fica, tá pertinho Eu nem vi a câmera Mas ela chega na mal postura Quando bebe a menina muda Na água ela é uma santa Na vodka vira uma Mas ela é gostosa demais É mulher, ela sabe o que faz Quem pegou, sofre alguma vez Na segunda ela não quer dar mais Ela tem um homem que quer Ela fica até com mulher Chega de toques na maior vibe E na hora de ir embora Nunca vai Garota, mas é cachorra Ela tem cara de boba Se envolve na pele de ovelha E se come na garra de loba É sinistra usando uma boca Deixa a dor na ponta do pé Da maneira que se movimenta Ela entra e fica E ela ninguém acredita que No que ela faz Menina atrevida Perigosa Até desduvida Mas tem muitos que andam com ela de maldade Nem tá ligado Desfila Carinha de boneca Carinha de Barbie Carinha de porca ronda Será que é a rainha da noite? Carinha de chocolate Preta americanizada Preta americanizada Tá ligado, né? Planequete Mas cuidado, hein? Cuidado que ela dá a mão pra você E cinco horas da manhã vai dar pra outro Meu Deus Oi, quem não tá ligado Sacou ela de maldada Círica demais O pervertido e devrapado Vai, garota levada Que na cama te destrói Que fica com nós Que o tiro trocado não dói Ou se fica com o bobo Que o tiro trocado não dói